Oi, gente! Hoje, gente, eu serei madrinha de casamento da minha cunhada, Mariana, que está se casando com o Sandro, meu cunhado. A Mariana é irmã do Gabriel, meu noivo, então eu e o Gabriel seremos padrinhos. E eu tô muito, muito feliz e eu decidi gravar o Arrume-se Comigo, pra eu realmente me arrumar junto com vocês. Já lavei o cabelo, vou começar aqui a fazer a maquiagem, depois vou fazer o penteado. Até coloquei esse hobby aqui, ó, que lembra um pouco a cor do vestido, né, que nós madrinhas vamos usar. E talvez você aí esteja se perguntando, Ana, mas casamento, em meio a tudo isso que a gente tá vivendo? Pois é, o casamento deles já tava marcado, né, muito antes disso tudo acontecer e eles decidiram não desmarcar. Mas é claro que mudou muita coisa, né, assim, eles não vão conseguir fazer a festa que eles estavam planejando. Na igreja, reduziu bastante o número de convidados, né, tá tendo toda aquela restrição que tá tendo. Nas missas, né, então todo mundo distante, de máscara, naquele esquema que muita gente já sabe, né, algumas cidades já tão funcionando dessa forma nas igrejas. E vai ser assim, mas apesar de tudo, estamos todos muito, muito felizes, né, por esse momento na vida deles. Porque o mais importante mesmo é o sacramento, né. Então é isso, sem muito enrola, já vou começar aqui a me arrumar junto com vocês, até porque eu não estou com tanto tempo assim, tá? Minha hora tá bem contada. Então vamos lá. Eu tô, como vocês podem ver, estou de cara limpa. Meu rosto, eu acho que vocês perceberam, né, ele tá com umas manchinhas meio vermelhas. Eu dei algumas espinhas esses dias e eu também depilei o rosto, fiz sobrancelha, então acabou que meu rosto tá bem irritado. Mas isso é normal, quando eu faço esse tipo de coisa ele fica assim mesmo. Mas aí o que que eu fiz? Eu já apliquei um hidratante, usei o Hidrazen da Lancome, que é um hidratante bem potente. E apesar de eu estar com algumas espinhas, né, de eu ter dado algumas espinhas, minha pele tá seca por causa desse clima, né. Então eu gosto desse hidratante porque ele é mais power. Minha pele já sugou bastante, porque eu já conversei aqui com vocês. Agora eu vou pegar uns grampos aqui só pra prender meu cabelo aqui pra não me atrapalhar, pra fazer maquiagem. Gente, vocês acreditam que eu ainda não sei qual penteado eu vou usar? Estou numa dúvida cruel. Mas enquanto eu vou fazer na maquiagem aqui, eu vou ver se eu já penso. O intuito desse Arrume-se Comigo é mostrar pra vocês que dá pra gente se arrumar pra uma festa, pra um evento assim mais importante, né, em casa. A série Make pra iniciantes vai ajudar muito vocês nisso, né. Pra quem não sabe se maquiar direito, né. Então vai maratonando a série de Make pra iniciantes, vai pegando dicas e se inspira aqui nesse Arrume-se Comigo de hoje, tá. Então vamos lá. Eu fiz um outro Arrume-se Comigo de madrinha de casamento, acho que foi em novembro, né, do ano passado. E vocês gostaram bastante. Também tem dica de Make, de penteado. Mostrei lá o meu vestido pra vocês. Aqui eu apliquei a base. Usei a minha base de sempre. A Tente et Dull Ultra Wear da Lancome. E vou espalhando com um pincel Kabuki. Não apliquei primer, porque eu apliquei uma quantidade bem generosa de hidratante. Então eu achei que não tinha necessidade, sabe, de aplicar um primer. Eu tô aqui bem de frente pra minha penteadeira, só que aí eu coloquei esse fundo branco pra deixar o fundo mais lisinho, né. Gente, com isso de não ficar saindo de casa, né, de não pegar só o direito, a minha base já tá ficando escura pra mim, tá vendo? Ela ficou um pouquinho escura, mas comparado com o meu braço aqui, tá ok. Depois eu vou aplicar um pouquinho de base aqui, porque o meu vestido tem um decote quadrado, então eu vou ter que dar uma maquiada aqui também. A gente vai fazendo vários truques aqui, no final vai dar certo. Eu gosto muito disso de eu poder me arrumar em casa, sabe? Porque, ai gente, nesse tipo de evento, né, sei lá, casamento, esse tipo de coisa, quando a gente marca com maquiadora fora, geralmente a agenda da maquiadora é bem cheia, né, então a gente tem que marcar bem antes do horário do casamento, sabe? E acaba que tudo se torna mais cansativo, né? Agora o fato de eu conseguir me arrumar é ótimo, porque eu consigo ficar de boa o dia inteiro, mas na hora do casamento eu começo a me arrumar e fico de boa. Ah, mas aí talvez vocês se perguntem, né, Ana? Mas você vai se maquiar no dia do seu casamento? Aí no dia do meu casamento não, né, gente? Aí já é outra história, né, porque a gente fica mais nervosa, assim, tal. Aí eu não confiei muito em mim mesma não, sabe? Eu arrumei uma maquiadora, uma profissional excelente. Agora o corretivo, também da Lancome... Ah, antes de aplicar o corretivo, vou fazer uma coisa. Vou pegar esse spray fixador da Klesmy, que eu gosto demais, e já vou aplicando aqui. Eu vou aplicar esse spray fixador bastante, porque eu quero que a maquiagem dure. Aí como eles não vão fazer festa, né, teve que cancelar tudo, vai ter um jantar, assim, só pros noivos mesmo, né, pra família e tal. Tendo muito casamento assim, né, agora, gente. E eu realmente, assim, se fosse eu, se fosse eu no lugar, por exemplo, da minha cunhada, eu também não iria desmarcar. Eu iria assim mesmo. Eu iria casar desse jeito mesmo. Ou não fazer festa, ou fazer algo mais só pra família mesmo, né. Vou espalhando bem aqui o corretivo. Ó, acabei aplicando aqui um pouco de base no meu colo também. Agora eu vou vir com o pó. Vou usar esse pó translúcido, da Laura Mercier. Vou pegar aqui uma esponjinha. Ah, antes de aplicar o pó, vou fazer aquela dica, né, que eu já falei pra vocês, de deixar o corretivo bem assentadinho. Aí depois a gente vem com o pó. E já vou aplicando no restante do rosto. Gente, vocês gostam de vídeos assim, de arrume-se comigo? Quero saber que se vocês gostarem, eu posso fazer produções, tipo, mesmo que não seja pra ir pra um determinado lugar, né, porque não tá tendo muito lugar pra ir. Então, sei lá, eu posso montar algumas produções mesmo, sabe? Mesmo que não seja pra algum lugar específico, né, que eu tiver indo. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, cliquem aí no gostei pra eu saber, tá? E vão me dando sugestões também de outros vídeos, né, que vocês querem ver aqui no canal. Vou ficar de olho aqui nos comentários de vocês. E agora, spray fixador de novo. Eu vou corrigir a sobrancelha. Eu vou usar corretivo. Aqui, tá tudo bem. Corretivo marronzinho, assim, ó, mais escuro. Igual eu tava fazendo um tempo atrás. Eu tinha parado, eu parei de usar o corretivo assim, mas hoje eu vou usar. Eu tava usando mais lápis. Pronto, fiz as sobrancelhas. Agora vamos pros olhos. Eu não vou fazer nada demais, assim. Eu quero fazer algo bem clássico, acho que um esfumadinho, assim, marrom. Com um brilhozinho, um delineado de gatinho. Tudoinho, né? Tô aplicando aqui o pó novamente, só pra não sujar a pele, caso caia alguma sombra, né? Vou pegar essa paletinha da Huda e vou usar esse tonzinho aqui de marrom primeiro. Talvez eu pegue um marrom um pouco mais escuro depois. Ou não, não sei. E vou esfumando aqui no meu côncavo. Eu não gosto de olho, assim, muito carregado, né? E como eu vou colocar um cílio postiço também, eu sinto que o próprio cílio já dá um tchan a mais pra olhar, sabe? Da última vez que eu fui madrinha, eu tava com a extensão de cílios. E me ajudou muito, assim, me salvou demais. Porque a extensão parece um cílio postiço, né? Então eu fiz uma maquiagem, assim, bem de boa. E o cílio já tava lá. Então foi bem fácil. Acho que eu não vou colocar um tom de marrom mais escuro, não. Vou pegar essa paleta aqui da Oceane. E vou pegar essa sombra aqui, ó. É um dourado muito lindo. Tipo um cobre, sabe? Muito, muito bonito. Acho que vai dar certo com o vestido. E é uma sombra brilhosa. Apliquei o spray fixador aqui no pincelzinho, né? Com a sombra. E vou aplicando aqui na minha pálpebra móvel. Nossa, gente, não dá pra ver nada do brilho no vídeo. O jeito que é essa iluminação aqui da penteadeira, não dá pra ver o brilho. Ó, tá vendo? Tentei mudar aqui o ângulo. Mas, ó, é uma sombra bem brilhosinha. Pra dar um brilhinho a mais, eu vou colocar esse glitter aqui da NYX. Também é um tom de cobre. Eu vou colocar pouco, gente. Vou pegar assim, ó, e vou espalhando ele no meio dessa sombra, sabe? Só pra dar um tchan a mais. Agora eu vou fazer um delineado de gatinho. Momento tensão. Ufa, prontinho. Delineado feito. Deu tudo certo. Agora vamos colar os cílios. Os cílios que eu vou usar são esses aqui da Kiss. Ao naturali 02. São bem bonitos, assim, são menorzinhos no início e maiores no final. Eu gosto de cílios nesse modelo, ó. Aqui o formato dele. Então, vou pegar aqui a cola. Vou já aplicando a cola aqui nos cílios. Vou deixar aqui secando. Aí, enquanto o cílio seca, eu vou tirar o pó aqui de baixo. Vou fazer o contorno do rosto. Vou usar esse bronzer aqui da Renata Mais, pra arela. Gente, agora o meu tempo apertou aqui. Vou correr. Ainda tenho que fazer o penteado. Vai dar tudo certo. Blush. Eu vou usar essa misturinha aqui, ó. Desse aqui com esse. Da Ruby Rose. Perfect Shading. Olha só. Que linda que ela tá. Tá destruída. Aqui abaixo dos olhos, eu vou pegar uma sombrinha marrom. E vou aplicar aqui, ó. Esfuma bastante. Eu não sou muito de usar sombra aqui embaixo. Mas eu acho que pra uma maquiagem, assim, mais pra noite, fica legal. Mas eu faço algo bem sutil mesmo. Só vou aplicar o marronzinho. E depois, talvez, eu aplique a máscara de cílios. Agora eu vou colar os cílios. Momento de tensão 2. Nossa, gente. Há muito tempo que eu não colava cílios. Tô achando até pesado, assim, sabe? Eu desacostumei. Iluminador. Vou usar essa minha paleta da Becca, de sempre. Vou iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Que eu amo esse iluminado aqui. Vou iluminar aqui no cantinho do olho também. Máscara de cílios à prova d'água, né? Porque, gente, será que eu vou me emocionar? Já vou... Não vou me arriscar. Vou na máscara à prova d'água. Nossa, quando passa a máscara, fica outra coisa, né? Aqui, diferença. Spray de novo. Tá pronta a make. O batom eu vou deixar pra passar depois, quando eu já tiver feito o cabelo. Porque aí eu quero ver, sabe, tudo. Quer dizer, decidi. Já vou passar o batom pra ficar pronto logo. Vou usar esse aqui que se chama Caramelo, da Rinodê. Ele é um marronzinho, bem outonal. E vou colocar na minha bolsa já. Spray fixador. Agora partiu arrumar cabelo. Vamos lá, gente. Tô aqui na correria. Tirei o fundo aqui pra eu ficar em pé e conseguir ver melhor o meu cabelo aqui atrás, enfim. Vou só borrifar um pouquinho de água aqui nessa parte da frente. Tá um pouco esticadinha. Aí eu vou desencolher o meu cabelo com secador, como eu costumo fazer. Bom, gente. De agora em diante o vídeo vai ser narrado, porque o meu tempo tava bem curto. Então eu decidi só fazer o penteado e não ficar conversando, porque senão eu iria atrasar. O que eu fiz foi prender essa parte da frente do meu cabelo, deixando uma franjinha solta. E aí eu fui prendendo de forma mais frouxinha, pra deixar como se fosse um tupete, sabe? E aí eu fui prendendo com os grampos, de forma que os grampos fiquem escondidos, sabe? E aí eu peguei a gelatina e fui aplicando nessa mecha que ficou solta, que eu não prendi ainda. E fui fazendo uma trança, pra dar um charme a mais, né? Aí eu fiz a trança quase até o final da mecha, fui afrouxando ela assim com os dedos, pra dar um pouco mais de volume, né? Pra deixar a trança mais encorpada. E prendi lá no tupete. Eu usava o espelhinho pequeno pra olhar o meu cabelo no espelho grande da penteadeira. Fica a dica aí pras meninas que vão fazer os próprios penteados, né? E depois eu fiz a mesma coisa do outro lado, prendi uma mechinha ali, fazendo tipo um tupete. Depois fui fazendo a trança com a mecha que ficou solta. E prendi a trança lá no tupete. Reparem que eu deixei também uns fiozinhos soltos perto da orelha. E aí pra definir eles, eu usei esse modelador térmico bem fininho. Depois eu fui usando o modelador pra deixar outros cachos mais definidos, né? Como eu fui desencolhendo o meu cabelo com secador bem na pressa. E aí algumas eu acabei esticando até demais. E aí eu fui usando o modelador térmico pra definir. E também algumas outras mechas, assim, aleatórias. Pra deixar um acabamento mais diferente, né? A minha mãe apareceu aí no vídeo. Minha mãe me ajudou muito com alguns detalhes, assim. Ela já foi pegando o vestido pra mim. Foi arrumando a sandália. Pra que tudo desse certo e eu não me atrasasse. E no final deu tudo certo, viu gente? E agora o resultado final, né? A produção completa. Esse vestido eu mandei fazer na Cláudia Campos. Ela tem um ateliê aqui, o Nair. Já é a segunda vez que eu faço o vestido com ela. Da outra vez que eu fui madrinha de casamento, ela que fez também. E eu gostei demais. Eu escolhi esse modelo com esse decote quadrado. Que eu acho que fica bem princesa. E essas mangas bufantes também, né? Tem esse estilo, assim, bem princesa. Mas no tempo super clássico, né? Um vestido, assim, bem atemporal. Eu quis fazer esse modelo, assim, bem clássico. Pra que eu conseguisse usar ele novamente depois. Dá pra cortar, fazer ele mid, né? E essa faixa na cintura também tem como tirar. E ele é rodado, mas é aquele meio termo, assim. Não é nem completamente reto, mas nem muito, muito rodado. Então, pras meninas que gostaram do modelo, já peguem aqui essa ideia, né? Tirem bastante print desse vídeo. E façam com alguma costureira de confiança aí da cidade de vocês. Eu amei essa cor também. O Marsala foi a cor escolhida pras madrinhas. E como o vestido não tinha nenhuma pedra, nenhum bordado, nenhum detalhe assim mais diferente. Eu acabei escolhendo essa bolsa, que é mais detalhada, né? Tem várias pedras. Não sei se no vídeo vai dar pra perceber, mas ela tem algumas pedrinhas vinho. E aí, casou certinho com o vestido. Coloquei esses brincos de pérolas, que foi a noiva, né? A minha cunhada, que deu de presente pras madrinhas. E pra complementar, eu coloquei esse colarzinho dourado com uma pérola também, pra combinar com um brinco. E sobre o penteado, apesar de ter sido um penteado mais solto, assim, eu me senti super confortável. O penteado durou o tempo inteiro, sabe? Não me incomodou em nada, os grampos não soltaram, os cachos também não se desfizeram. Então, eu amei. Coloquei essa pulseira dourada, que eu uso sempre também. A sandália, eu nem mostrei direito, porque também é uma sandália que eu uso muito, muito mesmo. É super confortável e combina com tudo também. E como eu falei no início do vídeo, né, gente? Muita coisa saiu fora dos planos dos noivos. Mas tudo isso fez com que a gente colocasse os olhos naquilo que verdadeiramente importa. Aqui nessa terra, nós teremos muitas adversidades, imprevistos e instabilidades. Por isso, devemos recorrer a Cristo, a rocha. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mateus 7, 24 a 25. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!